E eu quando paro pra pensar, cara, por que que no começo eu gostava disso e não gostava talvez tanto disso aqui, né? Então vocês estão vendo aqui, ó, pena de bico, tá? Então além disso aqui, vocês estão vendo aqui, ó, pena de bico, tá bom? E é o que acontece, eu demorei um pouco mais pra, digamos assim, me envolver com isso, né? Primeiro eu tava muito nisso, né? E eu vejo o quanto aqui, em relação a isso, né? Aqui tem já uma massa de tinta maior, de textura, né? De espaço. Aqui é uma coisa ainda um pouco mais delicada, mais suave. Mas tudo são o que? Letras, caligrafia, ferramentas. Novamente, entra aqui a questão da técnica, que é extremamente importante. Então saiba disso, né? Quanto mais você vai aprimorando a sua técnica, mais você vai evoluindo nisso, mais você vai se sentindo realizado também com o quê? Com os passos que você tá adquirindo. Uma pessoa que vai ganhando habilidade no violão, nas cordas, no pandeiro, no cavaquinho, na bateria, no que for, quanto mais ela consegue improvisar, criar suas próprias coisas, seus projetos, suas obras, suas artes, ela vai se sentindo mais, digamos, preenchida, né? Mais satisfeita com os resultados que ela tá alcançando. Então, no caso de você aprimorar a sua técnica na caligrafia, também é algo que vai te ajudar nessa sensação, nessa satisfação. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma